Gente, hoje eu tô aqui de Lady Burger E eu vou comprar um brinquedo pra mim, né? Primeiro nós vamos procurar, que vai estar lá no canal Então vamos lá! A gente vai procurar um brinquedo, né? Pra brincar com a galerinha do YouTube É, então deixa o like, se inscreve no canal, aperta o link Vamos lá! As barbas, né Lara? Tem todos, a Frozen, que é a Elsie, a Ana, a Cinderela, a Bella Né Lara, tem tudinho Qual é essas aqui? Essa daqui é com cabelo colorido Ó, essa daqui tem os cachorrinhos, ó, o gatinho É, e é verdade! Gente! Ah, aquilo de girar no pé! É um jogo bem legal, de volta aqui no pé, é só assim Que vai ficar girando no pé muito Que massa Bora procurar mais Olha, moleque que chora, tem uma dessa Tem? Papai, né, dá uma dessa daqui pra mim? Olha, olha a cafeteira, Lara, que fofinha Olha o tanto de massinha, Lara Sonho de consumo Tanto Olha, Lara, sabe o que dá a torta na minha cara, né Lara? Deixa eu estirar É, de duas pessoas, vou botar aqui na minha cara, ó Olha, olha, o do médico, ó, que é operando E, acho que não é legal Tuiste, ó Tuiste Gente, tem vários aqui, legal Gente, tem muita detetive Do detetive O que é o detetive? Que, ó? Ah, o prédio azul É Tem vários, né Lara? Olha que a parte das bicicletas, gente Essa é do Hulk Não é, Lara? Olha, Lara, os sorvetinhos, ó Coisa mais linda Olha, olha que linda Ai, que delícia Esse urso, não é, Lara? Gente, é muito legal Olha esses ursinhos Uma ladybug Uma boneca ladybug pra vender Acordou a boneca Acordei, eu tenho vida É o filhinho, mãe Olha que o olho Ah, mãe, eu quero botar a outra porta, hein Ah, eu queria ter um padrês Não tinha um brinquedo no carro Mas tem nada Vamos ver se tem na RiRef Que a gente veio aqui no shopping, né Pra ver se tem aqui Vamos ver Mas eu não vou comprar coisa Cuidado da RiRef Bora ver se tem por ali A gente achou, não foi Lara? A gente vai escolher Ou do Pinot ou do Macaco Não é, Lara? É Mas eu quero ver o que é que é isso daqui da RiRef Não sei Gente, tem vários de jogos, ó Vou mostrar Vou mostrar Esse aqui é o Pinot Em dúvida Entre esse ou do Macaco Já escolhemos o brinquedo É esse daqui, ó Em um vídeo do meu canal Eu vou mostrar pra vocês como é que é o brinquedo Então deixa o like, se inscreve no canal Deixa o like, se inscreve no canal Põe o like E aí Não sei Eu não sei Que eu não deixe assim Um Até a próxima